Estão abertas as inscrições para a Semana da Inovação 2020. A sexta edição do evento sobre inovação pública acontecerá de forma virtual entre os dias 16 a 19 de novembro. Os organizadores esperam reunir aproximadamente 20 mil pessoas e mais de 150 palestrantes durante os quatro dias, com mais de 200 horas de programação online que inclui palestras, oficinas, mesas redondas, cursos e outras atrações. A Semana da Inovação 2020 convida você para imaginar e construir futuros possíveis, e as inscrições podem ser feitas no site do evento semana-de-inovação.enap.gov.br